Essa distância me deixa louco Mais pólvora E a distância que me faz chorar Acima Estou me sentindo só à fonte Eu não queria te dizer, grupai Caqueado Eu preciso dizer, escute Eu não queria magoar você No seu nome eu chamo toda noite Como eu preciso encontrar você Tão longe, tão Vem me encontrar Vem me encontrar